Esse focador apaixonado Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, nem segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou estar com todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, eu não tô nem ligado com o que vão dizer Amar não é pecado, se tiver errado, se tente o mundo, eu quero só você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, eu não tô nem ligado com o que vão dizer Amar não é pecado, se tiver errado, se tente o mundo, eu quero só você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, nem segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou ligar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, eu não tô nem ligado com o que vão dizer Amar não é pecado, se tiver errado, se tente o mundo, eu quero só você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, eu não tô nem ligado com o que vão dizer Amar não é pecado, se tente o mundo, eu quero só você Amar não é pecado, se tente o mundo, eu quero só você Silvano Gonzalez, o campeão apaixonado Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, nem segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou ligar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, eu não tô nem ligado com o que vão dizer Amar não é pecado, se tente o mundo, eu quero só você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, eu não tô nem ligado com o que vão dizer Amar não é pecado, se tente o mundo, eu quero só você Chega, você hoje tá rochando demais, tá massa, tá maravilhoso Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra todos do interior da Bahia Que curtem, bom demais Que maravilha, hein, Silvano? São loucos, Silvano Gonzalez São várias cidades, então eu não vou nem falar o nome das cidades Só queria mandar um beijo pra todos, aqui de Salvador A toda a galera do interior da Bahia Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês Obrigado pela presença de todos os meus shows no interior Que vocês comparecem, obrigado sempre Bacana, quantos anos já é de carreira, Silvano? Cheguei lá, assim, eu acho que início de tudo Desde quando eu comecei a fazer basinho lá em Simões Filho Lá em Cota Egipte, né, que foi um bairro que foi criado Foi nascido e criado Tem mais ou menos 12, 12 até 13 anos, mais ou menos Já começou com a Rocha? É, ó, antigamente, antes de eu cantar a Seresta, né Que hoje é conhecido como a Rocha Eu já participei de outras bandas Banda assim de pagode, assim Eu já cantei de tudo um pouquinho Mas no A Rocha já são 12 anos? É, por aí Eu comecei no final dos anos 90, por aí mais ou menos 98 Essa pegada foi por aí Bom, como você já está aí há 12 anos, né Como cantor de A Rocha Eu queria saber a sua opinião Sobre essa nova fase do A Rocha O A Rocha universitário Com certeza É inovando, né Sempre inovando A nova galera aí, o que você acha? Assim, ó, eu estou muito feliz Eu que, digamos, tudo começou Como eu lhe falei, eu comecei nos anos 90, né Minha trajetória como música romântica Mas, pra entrar no mercado mesmo Aqui na Bahia, em Salvador Aqui em todo o estado da Bahia Foi final de 2003 pra 2004 E de lá pra cá, Sheila Graças a Deus Só tem acontecido coisas boas na minha vida Hoje estamos com um trabalho, eu acho, inovado Uma estrutura maravilhosa E vamos dar as boas-vindas também A essa galera nova aí Que está com a Rocha universitária Seja bem-vindo Mas fortalecer mais ainda, né Com certeza, com certeza Que bacana Bacana, lindo É, o novo sempre é bem-vindo, com certeza E é por isso que o Bom Demais Abre as portas pra quem está começando na música Sabia, Silvana? Upa, maravilha É Afinal de contas, o programa Por onde passam vários artistas aqui O Bom Demais Sempre consagrados, né Artistas consagrados A gente não poderia fechar as portas Fechar os olhos aos novos talentos Com certeza E é o Vitrine Bom Demais na área Menino Bonito Sai desse jogo O que eu sinto por ti É carinho, é paixão Comecei a sentir Dentro do coração Tanto amor Tanto amor Eu nasci para ti E você para mim Sentimento que veio Tomou conta de mim Sinto amor Sinto amor Menino Bonito Meu doce desejo Me sinto nas nuvens Quando tu me beijas Eu sinto que posso No ar bem mais alto Quando estou contigo No calor dos teus braços Menino Bonito Vem cá, chega perto Vem cá, pequena Atrás e te quero Por isso meus lábios Te dizem te amo Quando estamos juntos Joga a mão e siga o coração Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Amor Ai, amor Amor Ai, 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 ai Amor E agora vamos voltar A um clima de praia Que delícia Vamos voltar lá Para o Lualdo Balada No segundo dia Vamos conferir O show de Tuca Fernandes Grande Tuca Roda ai E o negócio é o seguinte Já estamos aqui No segundo dia de festa Estela Mares É o Luau Balada Weekend E quando aquelas cortinas Ali, ó Se abrirem Tuca Fernandes Estará trazendo Para Salvador Pela primeira vez O seu show Em um palco Na sua carreira solo Ontem foi um sucesso Com o Lulu Santos E hoje com certeza Não seria diferente O Albalada Weekend Segundo dia A partir de agora Aqui no Bom Demais É o Luau Balada Já faz um tempo Você foi embora Saudade bate Não consigo te esquecer Te quero todo dia Toda hora Ser o seu amor Agora Ser o seu pequenino Aqui te mostrará Todos os melhores Sabores Teu há Os mais melhores Sai do seu Sou muito grande Eu tô querendo O meu Bem-vindo Não é nada demais Eu sei Para me esquecer Eu sou seu Eu sou o seu Eu sou de mais igreja Eu tô querendo O meu Eu sou o seu Não é nada demais Veio Aqui ao lado do Cigano Que tá com a gente aqui também Veio curtir um pouco O Albalada E Cigano, você vai estar disputando também agora o MMA, né? E a gente tem acompanhado aí suas lutas e a gente tem observado o quanto tem crescido esse esporte. E é uma coisa interessante porque é uma modalidade que com certeza traz grandes atletas, né? E com certeza aí também grandes títulos, né? Com certeza, gente. Os brasileiros são muito bons aí de MMA, com certeza. A gente já tem dois cinturões aqui no Brasil, que é o do peso médio e do peso leve, que é o do José Aldo e o do Anderson Silva. Que, assim, são bastante conhecidos já no Brasil aí por deterem esse cinturão aí do UFC. E agora é minha vez. Eu vou lá buscar um cinturão também pra mim. Dia 12 de novembro vai ser a luta. Espero estar 100% pra trazer esse cinturão aqui pra Bahia, principalmente. Pro Brasil, com certeza, mas aqui pra Bahia que é onde eu moro. Tá caindo a balada agora aí com o Tuca? É, vamos lá curtir um pouquinho. Tem que relaxar também, né? Tem que relaxar também, senão não desenvolve bem. Bom show aí pra você, viu? Obrigado, obrigado. É o Cigano. Com a gente é aquilo bom demais. Vai barulho aí, rapazinho! Vamos bagunçar! A festa é de vocês! Para e repara, olha que bela chama! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Com o rosto, que um todo azul. Essa lourinha que dá pelo ômbril. A bela índia fez o parque do sul. Só pra Natal é na dor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão. A amostesiã tá falando no pé. Vitoria tá cozinhando, beijando. Americana se cantou! Maranhado, sinagrado, chato com vela preta. Cachaça, venidado. Cana volta no planeta. Olha como ela sopa, olha como ela brilha, olha que maravilha. Ontem ele estava aqui curtindo, né, o show do Lulu Santos. A gente fez uma entrevista aqui com o Tuca e chegou o grande dia, né? Hoje a estreia, pode-se dizer assim, oficialmente no palco, né, sua carreira solo. Primeiro lugar, boa sorte, né? Que Deus abençoe aí esse projeto novo pra você, que é sempre um recomeço. Eu gosto de desafios, eu gosto de estar sempre buscando coisas novas, eu gosto de estar sempre tentando fazer uma coisa cada vez melhor, sempre se superando. E a gente se reuniu, né, quando eu vi a minha carreira solo, me reuni com todo mundo da banda, os diretores, o musicário, o artístico, os arranjadores, o Leti Ellis no meu arranjo dos discos. E é isso, cara, eu estou amarradão, eu estou muito feliz de poder estrear esse novo cenário, essa nova luz, esse novo repertório aqui em Salvador. Salve o chão, meu amor! A vida não é filme, você não me entendeu. De todos os seus sonhos, não é solenho. Ninguém conheceu o quarto quando escureceu. Pra você não viu, não era filme. A mocinha se perdeu, olhando o céu se for. Não, não era filme, 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 não era filme Obrigado.